Olha, na última sexta-feira eu estive lá no gabinete do prefeito de Indael, Sérgio Almir, Luiz Santos Serginho. Vamos conversar sobre obras e qual a expectativa para 2012. O prefeito Sérgio Almir, Luiz Santos Serginho, está muito esperançoso. 2012, porém, vai ser, acredita, um ano muito bom. Vamos à entrevista. Eu estou aqui no gabinete do prefeito Sérgio Almir, Luiz Santos, o Serginho, prefeito de Indael, as festividades natalinas chegando, Natal chegando, final do ano também, e nada melhor do que fazer aí o prefeito fazendo um balanço do que foi o ano de 2011 da sua administração. Prefeito, um ano positivo para a administração pública municipal aqui de Indael, esse ano de 2011? Olá, Salmos. Eu, sinceramente, posso dizer para ti que, no meu ponto de vista e da administração, sem dúvida nenhuma, eu acredito que foi um ponto muito positivo e que a gente conseguiu entregar algumas obras que estavam em andamentos, em fase de projetos há muito tempo, com muito trabalho, com esforço de toda a nossa equipe, de todos os secretários, todos os diretores, chefes e funcionários da prefeitura, da administração em geral, direta e indireta, nós conseguimos ter um ano de muito êxito, em 2011. Então, eu sempre tenho dito que eu estou desejando um 2012 com muito mais êxito do que esse que foi agora, porque esse foi ótimo, no meu ponto de vista, não posso dizer ótimo, mas foi muito bom, vamos dizer assim, foi muito bom e, com isso, acredito que a gente consegue entrar em 2012, claro, com o pé direito e concluindo aquelas obras que ainda estão no nosso plano de metas e ações e que a gente, no decorrer dos nossos três anos, paralelamente fazendo algumas obras, estávamos desenvolvendo os projetos, que você sabe que tudo precisa de projeto, porque você tem que licitar, e com esses projetos a gente conseguiu recursos de mais de 5 milhões de reais agora, para dar início, foi aprovado agora, eu estive assinando o convênio faz poucos dias com o governador Raimundo Colombo e agora nós estamos na fase final, estamos encaminhando para o Badesc, porque são recursos de empréstimo, mas nós estamos encaminhando para o Badesc e o Badesc vai avaliar os projetos, arquiteto, o projeto propriamente dito, e eles, em questão de 10, 15 dias, eles estão analisando, vão devolver para o município, autorizando o município a fazer a licitação. Então, dentro desses projetos, estão aí o Marco Zero, a Rua Tiradentes, Rua Amadeu Felipe da Luz, Rua Lauro Miller e Rua Carlos Blazer, que são essas áreas aqui no centro da cidade, que são as primeiras obras que a gente vai fazer no centro da cidade, efetivamente. Nós tivemos a Beira Rio, que concluímos, entregamos ela no dia 11 de dezembro passado, ela completou um ano, e tem sido realmente um cartão postal do município de Indaial. Aliás, uma área muito valorizada, não é, prefeito? Sem dúvida nenhuma, porque nós procuramos fazer a obra sem procurar atingir o meio ambiente, atingir a natureza, e realmente você, de manhã cedo, para quem caminha, para quem pode, para a terceira idade, as pessoas que levantam cedo, que caminham na Beira Rio, realmente tem um ar diferenciado, porque tem um ar mais fresco, porque o rio Itajaí Assu, ele contempla também a parte da Beira Rio, e sem dúvida nenhuma, acredito que foi uma das obras que a gente fez no centro, com o recurso, uma parceria governo do Estado e município de Indaial. Então, isso antes, na realidade, quem conheceu era uma rua sem serventia nenhuma, embaixo da ponte ficavam andarilhos e fumantes de bebedeiras, hoje, até às vezes a gente tem uma reclamação ou outra, mas nós estamos já identificando com placas de proibido uso de consumo de bebida alcoólica em praças públicas, que foi aprovado pelo Parlamento Jovem, a juventude indaialense no Parlamento Jovem, aprovada e foi aprovada por unanimidade de todos os vereadores, acatando um pedido do Parlamento Jovem. Então, a nossa juventude, trabalhando também em prol da comunidade indaialense, que é muito importante. Então, eu quero aqui cumprimentar o Parlamento Jovem e toda a Câmara de Vereadores, que acatou esta decisão, desta juventude, que tiveram a coragem, porque muitas vezes os homens públicos maiores não têm, de colocar a lei, a Câmara aprovou e eu sancionei, agora nós estamos fazendo as placas de proibido e vamos começar a combater, já conversei com a Polícia Militar, nós vamos começar a combater, principalmente lá na Beira Rio. E, claro, depois, aqui na frente da Prefeitura também, mas, por enquanto, eu sempre tenho dito o seguinte, Salmo, enquanto a juventude está aqui, que bebe, às vezes joga lixo onde não deve, que a gente já colocou lixeira, tudo bem, então a gente também não quer confrontar com ninguém, porque daqui a pouco tem alguns vândalos, que na madrugada ninguém consegue acompanhar e começa a denegrir, a depedrar, desculpe, a cidade de Indaial. Então, é uma maneira que a gente tem de começar a coibir isso aí e conscientizar também que a nossa juventude, de que a vida não é só beber, a vida tem muita coisa boa para oferecer, você pode até tomar uma cerveja, o que você entender melhor, um vinho, mas você tem que saber o seguinte, não se bebe tudo num dia, a vida da gente não se resume a um dia, então tem pessoas que parecem que tudo vai acabar num dia só. E, às vezes, essa conscientização, a gente está procurando trazer, já conseguimos conscientizar muitas pessoas, muitos jovens, eu acredito que a nossa juventude de Indaial é uma juventude muito trabalhadora, que estuda, que trabalha, e nós temos aí, eu sempre digo, uma minoria. E nós, a juventude maior, que é a grande juventude feliz do município de Indaial, que é a grande maioria, essa juventude, ela, aos poucos, ela vai começar a combater essa minoria que, infelizmente, existe em toda a cidade. Prefeito Sérgio Almeiro dos Santos, aproveitando a oportunidade desse balanço que o senhor está fazendo, a Carlos Schreder também ficou um cartão postal, uma rua asfaltada, pavimentada, entregue à comunidade indaialense recentemente. É, você vê que a Carlos Schreder, eu sempre dizia o seguinte, não adianta, às vezes, e às vezes, esses dias, se faziam comparativos, poxa, esses dias alguém foi na rádio e disse, pô, fizeram porque o recurso estava lá. Não é bem assim. Ora, eu estou três anos, eu estou encerrando o meu terceiro ano, de um mandato de quatro anos, teve administradores que passaram oito anos e não fizeram. Agora, nós fizemos, vem aí querer dizer que foram eles que estavam, nada disso, nós trabalhamos muito naquela obra, nós fomos buscar recursos, nós seguramos o orçamento, trabalhamos para isso, porque nós entendemos que aquela obra é importante. E aí, eu sempre fazia, o pessoal, alguns que criticavam o Belhario, hoje, e digo mais, ela é importante para os bairros Benedito, bairro Mude, bairro Encânio do Norte. E também, para as pessoas que moram em Dael, trabalham em Timbó, ou às vezes, os próprios, os moradores de Timbó que vêm para a Dael. Tenho certeza que hoje, você deve ter vindo de Timbó. Aliás, de Timbó, passamos pela Carlos Xereda. Exatamente. E você, para cortar o trânsito, o que você faz? Você passa pela Carlos Xereda, pega a ponte de Arcos, passa na Beira Rio, e você, na casão, faz um corte só. Você deixa de passar naquele movimento todo, que é a ponte nova, né? Então, que é a ponte nova, a ponte Vitor Conde, na verdade, chamada de ponte nova. Então, a Carlos Xereda era um importante, como é importante também, a doutor Blumenau, que nós esperamos entregar aí, íamos entregar até agora, esse mês. Mas, eu quero que a obra esteja concluída. Temos agora uma nova parceria do Pátio da Companhia Aérea. estivemos lá com seus engenheiros, seus diretores, eles concordarem e ceder uma área de terra que é deles, a Prefeitura, em troca, vai dar os paralepípedos, eles vão dar mão de obra e o material para complementar essa obra. E nós vamos também fazer uma praça ali com brinquedos, playground para as crianças e também uma academia ao ar livre, que isso falta, entendeu? Nós só temos na Beira Rio e vamos trabalhar nessa situação também. Então, isso vai ficar para fevereiro também, porque falta um trecho lá, mas o grosso da obra está pronto e tem dado resultado positivo. Então, a Carlos Chireira, doutor Blumenau, estamos trabalhando no Varno também, nós esperamos já, eu acredito que se o tempo colaborar até março, nós já devemos estar entregando a primeira etapa. A pavimentação asfáltica. A pavimentação asfáltica, já 2 quilômetros e 300 metros, mais ou menos, 2.300 metros. O outro trecho, nós estamos fazendo um estudo, porque com as enchentes de setembro, houve lá 80 centímetros de alagamento. Então, nós estamos vendo se vamos deixar assim ou se temos que alterar o projeto e o curso também, porque já está orçado em 3 milhões e a gente tem também o orçamento nosso, nós temos que trabalhar para que esse recurso, a gente consiga contemplar a finalização da obra do Varno, que é a Marechal Deodoro da Fonseca, que liga o centro da cidade, o bairro Tapajós, com o Varno, realmente dando uma outra dimensão para aquela localidade e tenho certeza que é uma obra tão esperada, tão importante para o município de Indaio. E dizendo isso, falo mais uma vez, são 3 anos que nós estamos à frente do governo e assim, aí vem aquelas mesmas pessoas dizer o seguinte, poxa, 3 anos, teve gente que ficou 8 aqui, enganaram o povo, posso dizer isso com certeza, não preciso mentir, fizeram 1 quilômetro e pararam por aí. Por que não continuaram? Não continuaram, nós estamos 3 anos, nós estamos indo atrás, empréstimos, vamos tentar buscar alguma coisa a fundo perdido, conversei, na minha ida a Brasília essa semana, conversei com o senador Luiz Henrique, tive uma rápida conversa com o governador Raimundo Colombo, que estava lá defendendo os Reuters para Santa Catarina e eu fui lá para defender os Reuters para Indael também, essa partilha e que está tendo uma pressão muito grande do governo federal para que isso não aconteça e o governador me pediu que eu agendasse com ele após o dia 15 de janeiro, então essa semana eu já estarei marcando para ele logo pegar, porque ele deve pegar uns dias de férias, quero pegar, marcar uma agenda, levar todos os deputados que fazem parte da nossa base e ver se conseguimos pelo menos de 3 a 4 milhões a fundo perdido como foi para o doutor Menal para a gente concluir o VAR e fazer 1,3 quilômetros do bairro Ribeirão, da rua Ribeirão das Pedras que vai ligar com a Minas Gerais que vai dar acesso ao parque municipal, então são vários eixos que a gente está trabalhando, mas o VAR se não acontecer com esse recurso, nós temos já empréstimo, esse empréstimo e vamos deixar uma reserva, nós estamos deixando uma reserva para fazer, começar a segunda etapa do VAR também no ano que vem. Quero aproveitar também um fato positivo, a criação da guarda de trânsito aqui de Indaial, É, nós estamos na realidade... Serviço Municipal de Trânsito. É, nós, quando a gente entrou aqui tinha o Demutin, que é o Departamento Municipal de Trânsito, só tinha criado a lei, mas não tinha estrutura nenhuma, não adianta você criar lei e não dar estrutura, então hoje é uma das coisas que a gente foi... Nós não estávamos ainda integrados com o Detran e nem com o Denatran, inclusive tive que ir à Brasília no ano de 2010, aí no final de 2010 saiu o resultado, hoje nós estamos conveniados, tanto é que nós podemos hoje, multas que acontecem aqui de carros de outros estados, nós podemos receber aqui no município também, estamos já formulando um novo convênio, porque nós estamos assumindo, então nós não criamos a guarda, ela é o... nós chamamos de... agentes de trânsito, porque guarda, você dá uma interpretação, guarda, muitos acham que é guarda, que é policial, armado, e não é isso, são agentes de trânsito, mas eles, o que eles vão ter agora, no ano que vem, vão ficar uns três ou quatro meses numa academia, provavelmente na academia da polícia militar, a gente está tentando fazer o convênio e vamos fazer, para esses dez, esses dez agentes, aí que foram os primeiros, para eles passarem por um... treinamento. Um treinamento, exatamente, obrigado, um treinamento, mas eles já estão trabalhando. São concursados. Todos concursados, são todos concursados, e vão fazer o treinamento agora, a gente, pelo que a gente pode perceber, são pessoas jovens, são pessoas que têm o comprometimento, a gente está cobrando isso deles também, mas eles vão poder fazer esse trabalho que a polícia fazia na época, na frente das escolas, agora mesmo, quando a gente não consegue mudar o trânsito em Daial, eles já vão começar, nos dias de piques, aí eles vão começar a fazer o monitoramento, tá? Como a polícia militar fazia, segura ali, segura dois, três minutos aqui o trânsito, passa os pedestres, a rua aqui está demais, então, eles já vão começar a fazer esse trabalho, que eu acredito que, contratamos, nós temos vaga para mais, mas no primeiro momento, nós abrimos dez vagas, já chamamos todos eles, e a gente espera que, ano que vem, a gente possa estar efetivando isso. Está interessante a entrevista do prefeito Sérgio Alvino Luiz Santos, eu vou para um rápido intervalo comercial, e a gente continua na sequência essa entrevista. eu vou para um para um pouquinho,